Temos aqui uma ferramenta que certamente já conhecem e que usamos em exercícios de funções na Khan Academy. Em interativa, podemos mexer este segmento. Dizem-nos que o gráfico de htx é o segmento de reta a verde representado abaixo. É este segmento atracejado. E pedem-nos para arrastarmos as extremidades do segmento amarelo de modo a representar graficamente a função inversa de htx. Há algumas maneiras de abordar isto. Talvez a mais simples seja dizer ok, htx transforma o x em quê? Então, htx, este ponto, mostra que se aplicarmos htx a menos 8, obtemos 1. Portanto, h de menos 8 é 1. Então, o inverso disso deve levar-nos de 1 a menos 8. De 1 a menos 8. Bem, colocamos este ponto no gráfico da função inversa e vamos para a outra extremidade. No outro extremo de htx, vemos que quando inserimos 3 em htx, quando x é igual a 3, htx é igual a menos 4. Então, este ponto mostra-nos que htx nos leva de 3 para menos 4. Logo, o inverso disso seria de menos 4 para 3. Portanto, se inserirmos menos 4 em htx, devemos obter 3. Se inserirmos menos 4, vamos obter 3. Já que peguei nas duas extremidades deste segmento e encontrei os seus inversos, o que acabei de fazer aqui foi o gráfico da função inversa. Outra maneira de pensar sobre a função inversa é desenhar a reta y igual a x. Se imaginarmos a reta y igual a x, estes segmentos são a imagem um do outro em relação a essa reta, porque, como podemos ver, trocámos os x pelos y. E podem ver que, se traçássemos a reta y igual a x e refletíssemos o segmento verde em relação a ela, obteríamos o segmento amarelo. Este ponto teria como imagem aquele. E a imagem daquele seria esta aqui. Mas, de qualquer forma, resolvemos. Representámos graficamente a função inversa de htx.